O carro vem do Chico Ara, tentando entrar e ele foi tirar do carro lá Ele tirou, olha o jeito que ele tirou aí, olha o tanto aí que ele tirou Ele tirou o arrasto aí, olha Lá da casa de rosa, ele tirou pela casa de rosa Aí tentou voltar, veio direto pra cá Bateu na rebanceira, graças a Deus não tem nada com ninguém não Agora quem é que tá nesse palo branco? Eu não tenho que falar com o Genivaldo aí, tá vendo? Quem? A Diana sabe que o meu nome foi Caralho O cara foi motorista demais, olha Pra não peitar no carro que vinha ali de Chico Ara Ele tirou aqui Agora há pouco aqui na Barra da Almeida O palo vinha de Francisco Ara, agora ninguém sabe quem era o palo, né? O palo branco Ele tirou, olha, vinha naquele lado sentido, olha Tirou aqui Saiu Voltou quando voltou, bateu pra lá Quase a entrada na casa de rosa Obrigado Obrigado